Murilo Guimarães, um atleta do futsal aqui do Clube Curitibano de apenas 19 anos de idade. Recentemente, ele foi convocado para defender a seleção brasileira de futsal e a gente foi bater um papo com ele para saber desde quando começou essa paixão pelo esporte e como foi receber essa notícia da convocação. Pega aí! Ele começou aqui no Clube Curitibano ainda muito jovem, mais novo do que essa piazada que está jogando aqui atrás da gente. Murilo, como você está? Tranquilo. Beleza? Tudo certo. Começou ainda muito mais jovem do que essa molecada aqui, né Murilo? Muito mais novo, a partir dos 3, 4 anos já estava aqui na escolinha e daí com 6, 7 anos já comecei a ingressar jogando a federação pelo mamadeira e aí joguei o resto da vida aqui pelo clube. Como foi essa tua trajetória desde a iniciação, ainda antes das competições aqui no Clube Curitibano até chegar no adulto que você jogou o campeonato adulto aqui pelo clube também? É uma sensação muito boa, né? Primeiro quando você é pequenininho, os professores eles têm que lapidar você, trabalhar direitinho, corretamente e depois você vai entrando no nível de competição. Isso torna o nível muito mais difícil, mais complicado, mas o nível é muito mais gostoso também. Chegou um tempo que o Murilo deu uma diminuída no futsal por conta da idade, a idade vai chegando, precisa começar a colocar outros rumos na vida, né Murilo? Você nunca tinha passado pela tua cabeça se tornar jogador profissional, mas agora veio uma surpresa para você que de repente reacendeu esse desejo de continuar no futsal e ir jogando profissionalmente? Pois é, então até ano passado com o trabalho estava bastante difícil de continuar treinando, jogando, mas agora com o convite da seleção desse ano já dá para dar uma pensada de novo, né? Porque é um campeonato que pode abrir portas e então estamos aí, né? Se formos convidados seria muito bacana virar jogador profissional, sim. Como foi para você receber essa notícia da convocação para uma seleção brasileira? Foi muito boa, até porque ano passado foi um ano que eu não joguei tanto, estava meio parado e daí com esse convite eu acendeu aquela chama de novo de poder jogar, né? Ainda mais no torneio internacional, então foi muito bacana, fiquei muito feliz. O que você deixaria de recado para essa molecada que está jogando agora nas categorias mais novas aí e que de repente tem o desejo de se tornar um jogador profissional? É, eu dou um recado que eles corram atrás, né? Sigam o sonho deles. É muito bacana viver essa vida aí de boleiro, digamos assim, porque eu vivi isso desde meus três anos até agora. Então eu digo para eles seguirem jogando que vale muito a pena. Quando você deu uma segurada no futsal, você não segurou totalmente, né? Você começou a fazer educação física para continuar trabalhando com futebol, é isso? Isso, eu faço educação física, né? Estou indo para o terceiro ano agora e por isso eu acabei não jogando tanto ano passado, porque eu comecei a fazer estágio e por causa do trabalho eu não conseguia ter tempo para jogar e para treinar, mas é isso aí. Mas o amor pelo esporte continua, tanto que você foi fazer alguma coisa para continuar envolvido nessa área, né? Sim, lá na educação física onde eu trabalho, eu trabalho com o futsal, com a criançada, ensinando, ajudando os professores e estou sempre envolvido aí com o futsal. Beleza, Murilo, parabéns pela tua convocação, sucesso lá no campeonato, que vocês possam conquistar esse campeonato e de repente você também se tornar um jogador profissional, por que não, né? Obrigado, tomara, né? Quem der. É isso aí, Murilo Guimarães, atleta aqui do Clube Curitibano, convocado para a Seleção Brasileira de Futsal. No próximo bloco tem mais atletas e também mais um treinador que também foi convocado para defender a Seleção Brasileira, mas em um outro esporte, espera aí.